Nas últimas décadas, o Natal se popularizou com imagens de um trenó voador puxado por renas que leva aquela figura de um velhinho barbudo vestido de vermelho e branco e que nos traz presentes o Papai Noel, como chamamos no Brasil. Mas o Natal nem sempre foi isso. Na verdade, essa representação do Natal e principalmente da figura que traz presentes é super recente e resultado da massiva influência da cultura estadunidense no planeta todo. Na cultura unsrichiana, duas figuras são tradicionalmente associadas com a distribuição de presentes, Pelsnickel e Krischinche. E aqui eu vou contar de onde essas figuras surgiram e o que exatamente elas são. A tradição de dar presentes durante o Natal é muito antiga, começando mais precisamente na Roma Antiga, durante a Saturnália, o festival em honra a Saturno, o deus da agricultura. A data exata da comemoração da Saturnália era 17 de dezembro, mas com o tempo se tornou um festival que se estendia por uma semana até o dia 23 de dezembro, conhecido como Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invicto, um novo deus Sol que foi introduzido no Império Romano por volta do ano 274. Tanto a Saturnália quanto o Sol Invicto estavam relacionados com o solstício de inverno, que costuma cair em 21 de dezembro. O solstício de inverno representa o dia mais curto do ano e depois dele os dias voltam a crescer, com o Sol ficando cada vez mais alto no céu. Eram, assim, festivais para comemorar o retorno do Sol e a continuidade da agricultura. Mas o foco aqui não é o novo deus Sol romano, mas a Saturnália em si. Durante esse festival, os adultos costumavam presentear uns aos outros com pequenas estátuas que representavam os deuses, as chamadas Sigilaria, no singular Sigilarium. Era comum também dar brinquedos às crianças nessa época. Enquanto os romanos estavam ocupados com a Saturnália, os germânicos realizavam outro festival, o chamado Iul. Esse festival também era uma comemoração do solstício de inverno e da volta do sol, mas não tinha uma data tão bem definida, ocorrendo entre o final de dezembro e o começo de janeiro. Além desses dois festivais, outra figura importante para montar o Natal foi São Nicolau, também conhecido como Nicolau de Mira. O nome Nicolau é originalmente grego, Nicolaos, sendo formado pelas palavras Nike, vitória, e Laos, povo. Então, algo como povo vitorioso ou vitória do povo. Nicolau nasceu supastamente em 15 de março de 270 na cidade de Pátara, numa região que hoje faz parte da Turquia. Ele faleceu em 6 de dezembro de 343 em Mira, também na atual Turquia e não muito longe de onde ele nasceu. Nicolau era cristão, mas o cristianismo nessa época ainda era o que se chama de cristianismo primitivo, um período que começou lá pelo ano 33, quando Jesus supostamente morreu, e terminou em 324. Durante esse período, o cristianismo não era uma religião organizada, mas já havia autoridades religiosas locais, como os bispos, sendo Nicolau um deles. Nicolau vivenciou muitos eventos que foram cruciais para o cristianismo se tornar o que é hoje. Em 313 ocorreu o Édito de Milão, momento no qual o cristianismo se tornou legal dentro do Império Romano, e a perseguição do Império aos cristãos terminou. Doze anos depois ocorreria o primeiro concílio de Nicéia, promovido pelo imperador Constantino. Esse concílio levou a uma padronização do que é o cristianismo, definiu o caráter divino de Jesus, e definiu uma data única para a celebração da Páscoa em toda a comunidade cristã. Ou seja, a partir daqui, o cristianismo se tornou uma religião organizada. É dito que Nicolau foi um dos bispos que participou do concílio, o que o torna um dos responsáveis pela criação do cristianismo como o conhecemos. Várias histórias são associadas a Nicolau, incluindo vários milagres. Ele era filho de um casal rico, e quando seus pais faleceram, ele decidiu distribuir sua fortuna aos pobres. Para não ganhar fama por isso, ele costumava entregar dinheiro ou presentes à noite nas casas sem se revelar. Por causa dessas histórias, ele passou a ser visto desde lá pelo século XII como o santo presenteador. Quando o cristianismo se expandiu para os povos germânicos, o Yul foi reorganizado para se tornar uma festividade cristã, e o São Nicolau foi introduzido como uma figura que distribui presentes nessa época. A aparência de São Nicolau como um homem de barba grande e branca provavelmente foi influência do deus germânico Odin, conhecido como Wotan em alemão antigo. Se você gosta de literatura, já deve ter percebido que é comum que o protagonista tenha um companheiro entre aspas menos qualificado que o acompanha, e cuja principal função é realçar as qualidades do protagonista. Um exemplo clássico é Don Quixote com seu companheiro Sancho Panza, mas poderíamos apresentar vários exemplos mais recentes como Sherlock Holmes e Watson, por exemplo. E com São Nicolau as coisas não foram diferentes. Para realçar sua imagem como figura benevolente, ele passou a ser associado a um personagem punitivo que frequentemente o acompanha nas visitas. Na região norte da Alemanha, esse companheiro de São Nicolau é chamado de Knecht Ruprecht. Enquanto São Nicolau presenteia as crianças boas, Knecht Ruprecht une as crianças más. No sul da Alemanha e países vizinhos como Áustria e Suíça, o companheiro de São Nicolau é uma criatura muito mais sombria, para não dizer demoníaca. Chamado Krampus, esse acompanhante é representado frequentemente com chifres, patas de bode, orelhas pontudas e um sorriso sádico, de forma muito similar à clássica figura do diabo. Mas nesse cantinho do oeste da Alemanha, onde fica a região de Palatinado, de onde o unsrequiano veio, as coisas são um pouco diferentes. A figura correspondente ao Knecht Ruprecht e ao Krampus nessa região é o Pelsnickel. Seu nome vem de Pels, que significa pele de animal, especialmente quando usada como roupa, e Nickel, Nicolau. Como se pode notar, o nome Nicolau faz parte do nome do Pelsnickel, diferente do que acontecia com as outras figuras. De fato, Pelsnickel combina um lado punitivo e um lado presenteador, como se fosse uma mistura das duas figuras que são vistas como separadas nas outras regiões. O Pelsnickel não costuma acompanhar São Nicolau, mas visita as crianças algumas semanas antes do Natal. Ele leva consigo uma vara para bater nas crianças malcriadas e um saco de presentes para presentear as crianças comportadas. Apesar desse lado presenteador, o lado punitivo faz com que ele seja uma figura bastante intimidadora para as crianças. Esse é o Pelsnickel clássico. Agora vamos falar da outra figura que eu mencionei lá no começo, e que é muito mais complicada. Kris Kyncher. A culpa da existência de Kris Kyncher é de Martin Luther. Sim, aquele mesmo da reforma protestante. Como o protestantismo rejeita a adoração de santos como ocorre no catolicismo, Lutero promoveu a troca da figura presenteadora, tirando a função de São Nicolau, um santo, e passando-a para um personagem novo que ele chamou de Kristkind, a Criança Cristo, ou, como a gente costuma chamar em português, o Menino Jesus. O nome era muito frequentemente usado no diminutivo, incluindo Kristkind, o que na região de Palatinado se transformou em Kris Kyncher. Mas o Menino Jesus na manjedoura, recém-nascido, no Natal, não faria sentido como uma figura que sai por aí dando presentes. Como consequência, Kris Kyncher era representado como uma criança mais velha, como se fosse o espírito de Cristo manifestado como uma criança, ou alguma coisa assim. Já desde os primeiros anos da existência dessa nova figura, chamada Kris Kyncher, ela era frequentemente interpretada em eventos natalinos por mulheres adolescentes vestindo roupas brancas, algo que é comum até hoje em muitos locais. Isso acabou causando, de forma não planejada, imagino eu, que Kris Kyncher, com o tempo, passasse a ser vista como uma figura feminina e não mais como Jesus propriamente dito. Mas Kris Kyncher sempre foi um ser totalmente benevolente, o que impedia que absorvesse o caráter punitivo associado a outras figuras natalinas anteriores. Como consequência, os antigos companheiros de São Nicolau foram resgatados, dessa vez como companheiros de Kris Kyncher. Aqui à esquerda, a gente pode ver Kris Kyncher ainda como uma criança celestial, acompanhada de Knecht Ruprecht. Já à direita, vemos Kris Kyncher na forma de uma mulher adulta, que chega para entregar os presentes acompanhada de Hans Trapp, a figura punitiva típica da região da Alsácia. Quando os hunsriqueanos vieram ao Brasil, trouxeram consigo a figura do Pelsnickel e a figura de Kris Kyncher. Enquanto a imagem de Pelsnickel se manteve a mesma, da figura que visita as crianças com presentes a uma vara ou chicote para punir e presentear, o nome Kris Kyncher era usado de forma bem mais heterogênea, com sentidos diferentes dependendo da família. Para alguns, Kris Kyncher como presenteador se tornou sinônimo de São Nicolau. Para outros, Kris Kyncher continuava com sua imagem original de Menino Jesus. E para outros, Kris Kyncher se converteu numa figura feminina, uma mulher adulta que presenteia as crianças. Em Santa Catarina, diferente do que acontecia em Rio Grande do Sul, o Pelsnickel acabou se transformando num ser muito mais macabro e sombrio, tornando-se praticamente idêntico ao demoníaco Krampus do sul da Alemanha. Mas se vocês acham que a interferência de Lutero no Natal foi só a criação de Kris Kyncher, estão muito enganados. Quando o Protestantismo começou a ganhar força na Inglaterra, o Natal passou a ser visto como uma celebração tipicamente católica e papista, e os protestantes passaram a lutar pela extinção da celebração. Durante o século XVII, o Natal foi proibido na Inglaterra por cerca de 15 anos. Os grupos que resistiram à eliminação do Natal acabaram criando uma figura chamada Father Christmas, o Pai Natal, como uma personificação do Natal que lamenta o fim dos bons e velhos tempos. Sendo uma figura de protesto, Father Christmas perdeu popularidade quando o Natal foi restabelecido no país e por muito tempo sobreviveu apenas como uma figura marginal. Na França, uma figura similar tomava forma, o chamado Père Noël, também Pai Natal. Apesar do nome similar ao Father Christmas, Père Noël não era exatamente uma personificação do Natal, mas surgira como uma alteração das figuras natalinas anteriores, como São Nicolau, e mantinha seu caráter presente à dor. Nas comunidades de origem francesa de Louisiana, nos Estados Unidos, os famosos Cajuns, ocorre uma coisa interessante. Além do Père Noël, uma segunda figura presenteadora visita as casas, geralmente alguns dias depois do Natal. Essa figura é conhecida como La Christine e é muitas vezes interpretada como sendo a esposa de Père Noël. A gente tem que concordar que La Christine lembra muito Christkind, não é? O Papai Noel, com o que estamos mais familiarizados hoje em dia, com suas roupas vermelhas e brancas, que anda num trenó de renas e fala HO HO HO, foi inventado nos Estados Unidos no século 19. Ele surgiu de uma mistura de pelo menos três figuras. Saint Nicholas, ou seja, São Nicolau, Father Christmas, a personificação do Natal criada na Inglaterra, e o próprio Pelsnigl, uma figura que chegará aos Estados Unidos com os alemães pensilvanianos, vindos de palatinado assim como os hunsriqueanos. Entre os nomes que essa nova figura recebeu estão Santa Claus e Kris Kringle, mais uma referência a Kris Kringle. A ideia de que Santa Claus é casado surgiu pela primeira vez em 1849 num conto chamado A Christmas Legend, de James Reese. Depois disso, a ideia de ele ser casado começou aos poucos a se tornar mais popular. A partir de meados do século 20, com a disseminação da cultura estadunidense pelo mundo, as diferentes figuras natalinas em diferentes culturas começaram a se modificar aos poucos em direção à imagem de Santa Claus. E as coisas não foram diferentes para os hunsriqueanos. O nome Pelsnigl, antes associado a essa figura com uma dualidade punitiva e presenteadora, começou a se tornar um sinônimo de Santa Claus, apesar de ainda ter um certo ar sombrio associado. Não, não desse jeito. Ahn... é... assim... acho que assim tá melhor. E com essa redefinição do Natal hunsriqueano por influência estadunidense, o que aconteceu com a figura de Kris Kringle? Em algumas famílias, incluindo a minha, Kris Kringle se tornou a esposa de Pelsnigl. Assim, Pelsnigl e Kris Kringle passaram a significar Papai e Mamãe Noel, respectivamente. Para outras famílias, Kris Kringle é que tomou o papel de Santa Claus, enquanto Pelsnigl continuou como uma versão mais sombria da mesma figura. Apesar de muitas vezes ambos os nomes serem traduzidos como Papai Noel nesse caso, Pelsnigl é o Papai Noel punitivo, e Kris Kringle é o Papai Noel presenteador. Mas ainda existem também muitos que veem Kris Kringle como o que era originalmente, o Menino Jesus, seja apenas como um termo para o bebê Jesus na manjedoura, ou como Jesus criança distribuindo presentes, acompanhado ou não do Pelsnigl. É uma trajetória e tanto, não é? Papai Noel, Pelsnigl, Kris Kringle, Santa Claus, ou seja lá qual for o nome que você use, a figura natalina da atualidade é resultado de uma interação de diferentes culturas ao longo de quase dois mil anos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí e compartilhe com seus amigos e familiares. Se você quer conhecer mais sobre a cultura e a língua usrequiana, ou sobre línguas no geral, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Você também pode me seguir no Instagram para mais conteúdo sobre línguas. E Feliz Natal, Kliklich Weihnachten!